Tem minutos aí ainda, mas é... No dia 27 de setembro de 2011, eu volto para isso pela primeira vez, na Universidade Regional do Cariri. Eu nunca pensei que eu ia fazer a Universidade. Porque, como eu falei no começo, é uma pessoa pobre, agricultor, com problemas de saúde, sem condições, vindo de uma cidade grande, que aqui eu considero uma cidade grande em relação a Santana Cariri, com dificuldades, falta de dinheiro para estudar teatro, que é ainda um curso que não é visto pela sociedade, que a gente só leva críticas, preconceito, patadas. E eu, apesar de tudo isso, cheguei, fiz amizades. Tenho a dizer que eu acho que eu não tenho nenhum inimigo aqui no centro de artes, só tenho amores e amigos. Espero que isso fique para sempre nas nossas vidas. Tem uns professores, que os outros que me perdoem, que eu amo mais, né? Porque a gente tem uma afinidade maior, mas nos animais tem aqueles que a gente tem mais uma afetividade. Tem uns colegas que a gente se apaixonou mais. Também te amo. E, gente, é como eu falei, muito difícil para mim concluir isso. Muitas barreiras enfrentadas. E agora, recentemente, o único pilar da minha vida, minha mãe teve um AVC. Teve horas de eu dizer que eu não vim mais. Muitas vezes eu disse que não vim mais. Teve outra disciplina, que eu não lembro agora, que eu fiz por onde o professor queria me reprovar para poder desistir do curso porque a carga estava pesada. Obrigada. Mas isso me deu força com a ajuda de uns colegas. Quando eu não sabia, me ajudavam a puxar o braço, puxavam a orelha, brigavam. E eu consegui superar todas essas dificuldades que eu ainda vou enfrentar ainda para poder concluir. Ainda tem o mestrado, tem outros cursos. Esse foi o primeiro passo. Eu aprendi hoje, pelas tristezas, chorei hoje, já que meu amiguinho Alice Mael viu chorando lá de baixo, porque eu estava aflito, dizendo que eu não era capaz, não conseguia. Mas a força de Deus é maior e dos amigos, o amor e carinho é que a gente está aqui. Só quero dizer de novo, obrigado. a Cecília, minha orientadora, minha amiga, Luia Renato, João Dantas, Brigão, Jato, a professora Odete. Mas você me ama, né? Todos amam. Jerônimo, que nos abandonou, foi para Portugal, mas foi para ser doutor lá. Estantei com a gente. Lívia, Manoel, Manoel, Buracone, Tomás Lua, Fábio Cabral, Davi e meu amigo, é que Ismael, quando foi para mim tirar a DRT, ele foi comigo, ele faz parte das minhas vidas sempre. E outra coisa, se não fosse ele agora, no momento final, na encenação 3, depois de muitas coisas, de muitas barreiras, sai a toa e entra a toa. Ismael foi o grande pilar. Eu não tinha apresentado essa educação 3. Pirei um 10. Aos demais que não estão aqui, Jerônimo, Samia, Pedrusson, a galera todo dia que não estão aqui, mas que sintam-se abraçados e apaixonados, eu estarei com vocês sempre. E eu não vou me arrumar muito não, que fica para lá, porque pertena, e eu estou fraco, estou parecendo uma manteiga derretida. E eu só choro. Sim, vamos fazer. Olha o pato do meu lado bom. O que é isso? Agora falar do seu lado bom é que você... É muita coisa. É, você sempre está presente. É. Você sempre está presente quando você gosta do aluno. Você briga com o aluno, mas é porque ama. Porque o pai que briga é o pai que ama. E eu gostei. Eu estou saindo hoje. Eu estou saindo hoje não da universidade. Eu estou saindo para um pilar acima, porque eu vou voltar para aqui de novo, e vocês vão ter que me engolir. É. O fute do Jardim da Ema, como se fossem vocês, porque o Jardim da Ema é nosso. Muito bem. Quando precisar de mim, eu estou aqui. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos